Foi uma reunião informal de alguns líderes, de alguns dos meus colegas, não foi sobre a discussão, não foi sobre a adesão da Ucrânia, foi sobre algo que eu tenho sublinhado que é fundamental, que é a União Europeia refletir desde já e desde já se preparar para o que é que, para compreender o que é que a própria União Europeia tem de alterar para poder acolher de uma forma positiva, não só a Ucrânia, mas também a Moldova, também os países dos Balcãs Ocidentais, porque manifestamente com a atual arquitetura institucional e orçamental a União Europeia não seria um bom local de acolhimento para nenhum país que queira neste momento entrar na União Europeia. E por isso, se queremos honrar e temos que honrar as expectativas criadas com a Ucrânia, com a Moldávia, com os países dos Balcãs Ocidentais, a União Europeia tem de se adaptar para que, previamente. Primeiro-Ministro, se me permite, ontem o líder do PSD disse que o seu nome não era falado aqui na Europa para nada e que era um FED-Iver criado pelo PS. É ou não falado o seu nome e é ou não um FED-Iver criado pelo PS? Bom, que é um FED-Iver, é um FED-Iver, mas os senhores jornalistas que dão as notícias é que sabem quem são as vossas fontes. Eu percebo que não as revelem, mas sabem bem que as fontes, não são o PS. Poxa, mas quantas vezes é que eu tenho que responder à mesma pergunta? Eu não sei bem o que é que ainda não foi compreendido sobre essa resposta. Eu não costumo contar o que é que falo com os meus colegas. De qualquer forma, cá em julho cá estamos outra vez.